Bom, e olha, maravilha, hein? Você continua sintonizado no Shop Car e nesse momento nós estamos no Marquinho Automóveis. E é ele que está aqui ao meu lado. E aí, Chará, como é que você está? Bom dia, Chará. Graças a Deus, tudo bem. Bom, é o seguinte, semanalmente apresentamos algumas tentações aí para o pessoal lá de casa. Qual é o primeiro automóvel dessa semana? É um Cross Fox 2014, completo, top de linha, prata, com 9 mil quilômetros. Marquinhos, esse carro, ele está realmente impecável. Como vocês podem ver nas imagens, ele está com a pintura OK, sem detalhes. Ele possui um amplo espaço interno. Marquinhos, esse carro tem um outro detalhe também. Ele é um carro muito econômico. Muito econômico, é um carro excelente, viu? E está na garantia de fábrica, tem apenas 9 mil quilômetros. É um carro esportivo, um carro em estado de zero. Quilometragem, como o Marquinhos já disse, quilometragem baixíssima. Como vocês podem ver, ele possui um amplo espaço interno, está repleto de acessórios. É um carro para você pegar aqui no Marquinhos Automóveis e sair daqui feliz, meu irmão. Porque aqui ninguém está infeliz. Você negociou com o Marquinhos e você sai com um sorriso aqui, ó. Chará, vamos reprisar o valor. 48 mil reais. Marquinhos, e essa chave na sua mão aí? Essa chave aqui é para vir buscar ele, está aqui na minha mão, ó. É legal, um Cross Fox. É isso aí, Chará. Legal, então esse foi o nosso primeiro carro dessa semana, vamos para o segundo. Então se liga. Legal, hein? Não se esqueça que nós estamos no Marquinhos Automóveis e estamos apresentando automóveis de procedência para que você faça uma negociação tranquila e transparente. Marquinhos, qual é o segundo carro dessa semana? É um Honda Fit 2009 automático, completo, com bancos em couro, 33 mil quilômetros, top de linha. Na cor preta, como vocês podem ver, a pintura está ótima, sem detalhes. É um automóvel igualmente os demais, ele é muito econômico, muito fácil de você dirigir no seu dia a dia aí pela cidade. E como vocês podem ver, ele está inclusive com bancos em couro. Marquinhos, um automóvel com banco em couro é um diferencial muito confortável. Sem dúvida, Chará, é outro esquema, vamos falar assim. É outro nível. É outro nível, é isso aí. Assim como todos os automóveis que nós temos disponíveis aqui no Marquinhos Automóveis. Marquinhos, esse automóvel sai com garantia de quem? Garantia do Marquinhos Automóveis. É isso daí, meu irmão. Vocês podem ver tranquilamente aqui na loja do Marquinhos, porque ele tem aqui uma ampla variedade de automóveis, de marcas, modelos, cores, anos, para que você saia daqui satisfeito. Assim como esse automóvel que vocês estão vendo, inclusive, dêem uma olhada aí no motor dele, em perfeito estado de conservação, pneus ok. Sai com a garantia do Marquinhos Automóveis. Marquinhos, vamos reprisar o valor. Está 37 mil reais. E aceita a troca, a negociação é completa? Aceita a troca, financia, que nós fazemos qualquer negócio. Inclusive, compramos o seu automóvel, hein? Não se esqueça disso. Traga o seu carro aqui no Marquinhos Automóveis, que nós fazemos a melhor avaliação de Franca e de toda a região. Legal. Marquinhos, vamos reprisar só o valor. 37 mil reais. Não marque bobeira. É o momento de você adquirir o seu carro. Dê uma olhada aí na sua garagem, que você vai encontrar mil e um motivos para você vir ao Marquinhos Automóveis e trocar de carro. Mas isso daí, Marquinhos, vamos apresentar o terceiro carro da semana? Vamos lá, o terceiro carro é uma ideia. Maravilha. Não se esqueça que nós estamos aqui no Marquinhos Automóveis, meu irmão. E conforme prometido, vamos apresentar a terceira opção da semana. Xará, qual é o terceiro carro? É uma ideia de ventre, dual loja, top de linha, com bancos em couro. É a top da categoria. Airbag, ABS, é top de linha. Ou seja, o automóvel é completo. Completo, inclusive ela está com quatro pneus, zero quilômetros. E qual o valor dessa tentação? 38 mil reais. 38 mil reais para você poder levar para a sua casa essa ideia, um automóvel com tecnologia atual da Fiat. Vejam vocês que a pintura está em perfeito estado, não há detalhes. O Marquinhos tem aquela grande preocupação com todos os automóveis que adentram aqui o Marquinhos Automóveis, para que você sinta-se seguro no momento de você fazer uma negociação clara e tranquila, meu irmão. Inclusive, Marquinhos, eu estou vendo ali, também tem banco em couro. Bancos em couro, ela é a top de linha. Acessórios não faltam? Não falta, inclusive o câmbio dualógico, viu? Vejam vocês que maravilha, né? Esse automóvel você tem duas opções aí para poder pilotar essa máquina, tanto manualmente quanto automaticamente. Marquinhos, todos os carros que nós vemos aqui, nós ficamos impressionados, assim como o pessoal lá de casa. Charal, os carros nossos estão escuridos, vamos falar assim, a dedo. Legal, Marquinhos, vamos repetir então o valor. R$ 38 mil. R$ 38 mil, não perca essa oportunidade. Volto a repetir, dê uma olhada aí na garagem do seu automóvel, que você vai encontrar mil motivos, meu irmão, para você vir no Marquinhos Automóveis logo cedo. Abriu as portas, você vem aqui e vai vir negociar. Charal, gostei desse carro. É, o carro é muito bom mesmo, Charal. O carro é bom mesmo. É bom mesmo. Legal. Vamos agora para essa quarta opção, qual que é o próximo? A quarta opção é uma S10 Tornado a diesel 4x4. Uau, se liga, segura coração. Maravilha, hein? Não se esquece que estamos no Marquinhos Automóveis, vamos apresentar a quarta opção da semana. Marquinhos. A quarta opção, Charal, é uma S10 Tornado 2.8 4x4 a diesel, completa, com quatro pneus Michelin zero, step não rodou, uma caminhonete sem detalhe. Claro, como vocês podem visualizar nas imagens, tudo que o Marquinhos acabou de dizer está sendo comprovado. Os automóveis aqui, eles passam por uma minuciosa perícia técnica, visual, para que você fique tranquilo no momento de fazer uma negociação. Como vocês podem ver, a pintura está em perfeito estado, sem nenhum detalhe. É uma caminhonete. Marquinhos, agora você está fazendo jus àquela famosa frase que você é o rei das caminhonetes em franca. É isso aí, Charal. Caminhonete aqui na loja é o que não falta. A gente tem para todos os gostos. Legal. Todos os gostos e todos os bolsos, meu irmão. Não importa qual é o seu poder de fogo aí, o que importa é que no Marquinhos você vai encontrar todas as opções de automóveis, marcas, modelos, anos e cores. E isso, Marquinhos, é um diferencial. Afinal, são quantos anos com as portas abertas, né? São 31 anos de loja aberta. Legal. Isso daí traz muita segurança. As pessoas que negociam com o Marquinhos, elas saem realmente satisfeitas. Inclusive, dando continuidade aqui na nossa caminhonete, nessa S10, lindíssima. Vocês podem ver que ela está na cor prata, com detalhes em preto, pneus ok, acessórios não faltam. Além de ser um automóvel para todas as ocasiões. Todas as ocasiões. É um carro para trabalhar, para serviço, para tudo, Charal. Até para ir lá para a Serra da Canasta. Pode ir, ela é 4x4. É a própria para isso. Dá para carregar muita coisa ali. Pode fazer carregar e ir embora para esse ar. Legal, Charal. Vamos repetir o valor. R$ 65 mil. E essa caminhoneta, ela está à sua disposição aqui no Marquinhos Automóveis. Lembrando a vocês que nós compramos o seu automóvel, tá? Traga o seu automóvel aqui na loja. Fazemos uma avaliação. A melhor avaliação de Franca em toda a região. E em breve, meu irmão, em breve, estaremos gravando no Shopping do Automóvel de Franca. Se Deus quiser, Charal. Até no começo do ano, se Deus quiser, vamos estar de loja nova. Legal. Vai ser uma ampla loja, repleta de opções em automóveis. Mas você não precisa esperar ele ficar pronto, não. Você pode vir agora aqui no Marquinhos Automóveis, como vocês podem ver nas imagens. É uma loja muito ampla, bonita, moderna. Está muito bem localizada aqui na Avenida Major Nicásio. E nesse momento, vocês estão vendo o quê? A equipe que compõe o Marquinhos Automóveis. Vejam vocês. É uma equipe completa. Tem o pessoal que cuida somente da documentação. Tem o pessoal que irá levar você para fazer um test drive. E é claro, o Marquinhos, que está aqui ao meu lado, que irá fazer a melhor negociação para que você saia com um sorriso no rosto. É isso aí, Charal. E vindo aqui, fala é com o Marquinhos, com os vendedores, com todo mundo. E o Marquinhos está aqui para acabar de organizar para vocês. Legal. Gravamos uma vez mais aqui no Marquinhos Automóveis. Endereço completo aí no rodapé da tela. E não marque bobeira, meu irmão. Faça uma negociação segura. Charal, valeu. Até semana que vem. Se Deus quiser, Charal. Até semana que vem. Legal. E você continua sintonizado aí no Shop Car.